Eu sou do tempo, Omari, que dizia-se que a saúde emocional das pessoas era uma frescura, era um problema que não tinha nada a ver, que a pessoa estava inventando, que ela não tinha nada e assim por diante. Eu acho que isso já mudou bastante na sociedade onde a gente está. Mas o que você diria que seja uma coisa saudável, porque claramente a gente vê pessoas que precisam receber algum tipo de cuidado, algum tipo de atenção nessa área, tanto na área de psicologia, às vezes na própria área de psiquiatria, e não há nenhum problema, assim como a gente trata um problema na garganta, um problema no ouvido, enfim, um problema nos rins, a gente também tem que cuidar da saúde emocional. Então, você como uma profissional também dessa área, que tipo de direcionamento você daria aos síndicos e aos condôminos de uma forma geral? Bom, primeiro, só complementando o que a Luísa falou, da questão que quando o condômino chega gritando e tal, e que o problema muitas vezes não é a questão do condomínio, ele traz. E isso é verdade, porque assim, às vezes a gota d'água é o síndico, é o condomínio. Porque todos nós trazemos, e você falou uma coisa muito importante, antigamente não se dava muita atenção para isso, só que a gente traz traumas, toda criança tem trauma, trauma, ela traz os traumas da infância, a gente traz os nossos traumas da nossa família, né? E muitas vezes, o que acontece? Quando isso não é tratado, ou cuidado, ou trabalhado, a gente acaba crescendo e virando um adulto cheio de problemas. Então, a gente vê isso muito no condomínio, né? Eu olho e falo, ó, tá aí, né? A questão é muito mais profunda do que aquilo que a gente tá vendo. Então, uma das coisas, assim, que eu falo para o síndico é o autocuidado, né? E o autocuidado aí, a gente, somos todos adultos, né? Os síndicos, normalmente, são adultos. A gente precisa se conhecer, né? Então, a gente precisa se conhecer por quê? A gente precisa saber aquilo que dá prazer para a gente. Então, assim, ou eu vou trabalhar a minha espiritualidade, ou eu vou fazer uma yoga, eu vou fazer meditação, eu vou para a academia, vou correr. Então, assim... Um hobby. Um hobby, né? A gente precisa, gente. A gente não vive só de trabalho, tá? Então, eu sempre falo que a rotina, ela é muito importante para a vida de qualquer pessoa. Então, criar hábitos saudáveis, né? Ter uma rotina. Alguns preferem de manhã, outros preferem no final do dia. Mas você ter uma atividade para você, que traga prazer, uma leitura de um livro, sabe? Um hobby, como você falou, pintar. Alguns ainda conseguem fazer, ser voluntários, né? Verdade. Em alguma... Ou na igreja... Terceiro setor, né? Terceiro setor. Ou num hospital. Então, assim, você fazer algo que saia daquele foco, né? Do condomínio, que é uma área muito estressante, e vai fazer algo que te dê prazer. Isso é muito importante. Então, eu sempre falo, o autocuidado, sabe? É a minha dica número um para todos os síndicos, né? A gente está no começo do ano, mês de janeiro, mês de estabelecer as metas, né? Para o ano. Então, estabeleça pelo menos uma hora por dia para você cuidar de você.